por você, algumas dúvidas. Obrigada. Mas eu que agradeço. Agradeço a Bruna. Bruna, que saudade de você, menina. Você está sumida. Será que você está voltando para Guarapuava? Quem sabe a Suelen traz você para cá, que está precisando de profissionais, né? Suelen, obrigada. Obrigada por você oportunizar a minha fala aqui. Já quero agradecer também a Patrícia por estar nos apoiando, né? Agradecer aos nossos alunos que estão aqui, aos nossos tutores. A minha fala é muito pontual, não vou tomar muito tempo de vocês, tá? A Patrícia já está, já iniciou a gravação, sim. É o seguinte, eu venho aqui me falar com vocês sobre o final das disciplinas e os TCCs. Sei que, assim, é a parte que está angustiando todo mundo, está me angustiando também, né? Mas a gente segue alguns parâmetros, algumas resoluções. Então, assim, quero tranquilizar vocês, tá? Quero tranquilizar vocês a respeito disso. Nós estamos finalizando um teste seletivo para a seleção de professores de TCC, porque nós temos 105 alunos, estamos com quatro professores selecionados, então, não temos professores suficientes, né? Estamos todos, realmente, professora Suelen, com a corda no pescoço, preocupadíssimos, né? Preocupadíssimas também de que, como nós daremos conta e nós queremos fazer um trabalho de qualidade, então, nós, numa conversa com a coordenação da UAB e com os tutores e com alguns professores, nós tomamos a seguinte decisão. Primeiro que nós pensamos, já vou responder a pergunta de muitos alunos, por que a gente não faz grupo de TCC? Fui atrás, fui ver, a gente tem um regulamento de TCC da pós-graduação e que a gente precisa seguir esse regulamento e o regulamento da Unicentro, que é a universidade a qual nós estamos vinculados, não permite TCC em dupla ou em trio ou em grupo maiores, então, são TCCs individuais, tá? Então, por isso que talvez a gente esteja também com falta de professores e demanda, então, assim, infelizmente, nosso grupo, nossos TCCs serão individuais, tá? Não teremos, infelizmente, TCC em dupla. Peço que, assim, vocês vão pensando nos projetos, porque nós, os professores que estão selecionados, são cinco, são quatro professores, nós tínhamos cinco, uma declinou o convite para trabalhar conosco, então, estamos com quatro professores, vamos começar a disponibilizar essas linhas de pesquisa, só estamos dando um tempo para a gente não atropelar as coisas, determinar essa disciplina com a professora Suellen, que ela termina dia 17, né? Na verdade, assim, não, ela termina, a disciplina termina antes, só que como nós temos a avaliação depois, e aí nós temos a segunda chamada para alunos que precisam, então, ela fica aberta até o dia 17, tá? Então, nós teremos eu, os tutores e a Luana, que é a nossa estagiária, nós temos até o final do mês para organizar as notas e fechar o liceu, porque daí os TCCs passam a fazer parte do SGU, tá? Então, assim, é todo um processo, então, não deixem, não esperem, assim, que nós vamos estender para depois de julho o final das disciplinas, não, tem que fechar em julho, porque senão não abre para os alunos os TCCs no SGU, tá? Que é por onde os professores vão orientar vocês, é onde vai se compor as bancas, tem tudo isso. Então, assim, a preocupação é que esteja tudo alinhado, então, nós vamos dar para vocês até, até dia 17, no máximo ali dia 25, não pode passar isso, porque nós vamos ficar com cinco dias para corrigir tudo, fechar a nota, fazer relatório, colocar no liceu, mandar para a CAPES, a CAPES aprova e abre o SGU. Então, assim, é um processo muito corrido, não deixem para cima da hora, para dizer assim, ah, depois a gente manda, não manda, porque depois que fechou é toda uma burocracia, e aí, se forem, se reprovarem, só vão fazer a repescagem, digamos, numa segunda oferta da pós-graduação. E a gente já teve problemas com isso, de pessoas que foi deixando, 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 e aí reprovou, e aí queria aproveitar as disciplinas, mudou a grade, fez pouca diferença, poder aproveitar três disciplinas. Então, não deixem, tá? Vão, eu sei que a gente está no final, a gente está com a corda no pescoço, e nós viemos assim, nós viemos trazendo, a professora abre mais um prazo, abre mais um prazo, as pessoas cobraram da gente, ah, porque a professora não está dando para a gente, você está estendendo muito os prazos. Sim, nós estamos numa época de pandemia e muita gente, e muita gente estava com Covid, né, familiares com Covid, e a gente entende isso, e a gente foi estendendo, foi estendendo, foi estendendo, inclusive a atividade, a comunidade prática, né, a gente estendeu um pouco mais a colocação das atividades, porque a gente estava com gente com Covid, familiar com Covid, familiar no hospital, e a gente compreende, a gente entende, tá, então, assim, a Luana, a Luana Aparecida está perguntando, você pode colocar até o dia 20? Aí é com a professora Suelen, ela vai dizer, pode, eu tenho que me precaver e abrir o sistema, mas a comunidade é prática, não, se for, são as outras atividades, porque essa fechou, né, porque até porque, veja bem, gente, são cinco polos, 105 alunos, e nós só temos cinco tutores para corrigir tudo isso, né? É, eu penso assim, Eleni, eu vou falar agora nesse início, é, eu penso se é viável por conta do trabalho dos outros, né, tipo, eu posso dizer, ah, deixa a disciplina aberta, só que não é um trabalho que, que eu vou fazer, né, então assim, como que eu vou dar serviço, né, sobrecarregar os meus colegas, eu não posso fazer isso, porque, é, fica complicado, né, então eu penso assim, que a gente, nesse momento, é importante que a gente tenha esse bom senso e consiga terminar as atividades dentro do prazo, para não ter problemas, né, de chegar a perder e tudo mais. Isso mesmo, concordo com você, Suelen, concordo com você, então assim, É, porque as disciplinas, na verdade, Luana, as disciplinas, o prazo da nossa disciplina é dia 12, né, eu acho que isso estava, estava claro, assim, desde o início, lá no Moodle, né, o período da nossa disciplina, e como a professora Elenir colocou na, a gente não pode ultrapassar muito esse prazo por conta do fechamento, né? É, porque assim, a gente tem que, de qualquer forma, colocar até o final do mês essas notas, então, se vocês não tiverem notas, vocês não vão para o TCC, e essa é a grande preocupação. E a minha proposta, então, é assim, ó, vamos lá, vamos pontuar aqui, tá, vamos pontuar, vamos deixar a disciplina aberta, tá, até dia 20 de julho, vou pedir para a Fabíola alterar dia 20 de julho o último prazo para entrega das atividades, ponto, respeitando o que vocês estão me perguntando aí, dois, tá, questão dois, dia 30, já terminou o processo seletivo dos professores, tá, dia 30, eu vou me reunir com todos os professores e todos os tutores, tá, e nós vamos ver, bater o martelo na linha de pesquisa, deixamos tudo organizadinho, eu tinha marcado para o dia 3, mas dia 3 vai ficar muito apertado para a gente pedir para a Fabíola colocar tudo isso no sistema, e eu vou pedir para, já aqui que a Patrícia está online também, em agosto, se a agenda da Patrícia estiver liberada para uma reunião, uma web conferência, uma web conferência com todos, alunos, professores, tutores, para o dia 4 de agosto. Só um minuto, eu vejo a agenda, professora, daí, em vez de a gente fazer pelo RNP, a gente pode fazer pelo StreamYard, né, que daí todos os alunos ficam lá no YouTube, 4 de agosto, deixa eu ver aqui. Isso, é uma quarta-feira. Dá, posso agendar, então? Pode agendar, 7h30. 7h30, reunião com título? Orientações, orientações de TCC. Tá, daí será pelo StreamYard, tá, professora? Entra menos gente no link e os alunos ficam no YouTube, certo? Ótimo, ótimo. Beleza, então, então está agendado, já passo a agenda para vocês, beijos. Beijo, obrigada, Patrícia. Então, já está agendado, queridos alunos, nós vamos colocar lá no Mudo também, vou pedir para os tutores reforçarem com vocês, não perderem, então, nossa reunião no dia 4 de agosto, uma quarta-feira, 19h30, tá? E aí, assim, vocês vão conhecer os professores, as linhas de pesquisa já vai estar no Mudo para vocês, eu vou mandar isso para os tutores e encaminhar para vocês, porque vocês vão ter que se inscrever por linha de pesquisa com os professores, ah, eu quero fazer com a Sueli, mas eu quero fazer escrita de sinais, mas a Sueli não orienta escrita de sinais, que eu sei, ela está orientando literatura surda, né? Que eu dei uma olhadinha, então, assim, vocês têm que focar para onde vocês querem fazer a pesquisa de vocês. Uma segunda, uma segunda, um segundo item, o terceiro, o quarto, que a professora Cida pediu para repassar para vocês. Houve algumas perguntas se os alunos podem fazer pesquisa de campo. Primeira coisa, da pesquisa de campo, pesquisa de campo com o ser humano, nós precisamos passar pelo comitê de ética. Primeira coisa, não temos tempo hábil para isso, até porque com a pandemia, segundo, é proibido pela Unicentro a pesquisa de campo, mesmo nos estágios, os estágios estão sendo feitos online, né? Então, assim, são duas coisas que estão nos impedindo. O que pode acontecer é vocês fazerem, talvez, um bate-papo com os professores, mas, se vocês forem usar isso na pesquisa, tem que passar pela comissão de ética, e isso demora em torno de dois, três meses. Então, eu aconselharia a não fazer pesquisa de campo e se deter muito mais nas pesquisas bibliográficas nesse momento. Por quê? Porque a gente tem que também respeitar o nosso professor que está lá, aquela comunidade escolar que está lá, do outro lado, como que eles vão reagir a isso. E nós estamos aí, gente, entrando num processo aqui no Paraná, principalmente, com essa terceira cepa que está vindo aí, quem assiste o jornal está ficando assustada, eu estou assustada. Hoje, nós perdemos um colega no mestrado pela COVID, um rapaz de 32 anos deixou duas crianças lindas, maravilhosas. Então, assim, nós temos que nos cuidar, mas também temos que cuidar do outro. Então, essa questão de pesquisa de campo, infelizmente, não temos como fazer. Todas essas orientações nós vamos fazer de novo no dia 4, mas só para vocês, quem já tem o projeto que fez lá na disciplina de metodologia da pesquisa, agora, se fez com pesquisa de campo, tem que pensar em mudar essa pesquisa e fazer pesquisa bibliográfica. Então, já vão fazendo as pesquisas aí nas internets, de livros, para que vocês possam encaminhando já a pesquisa e direcionar depois que os professores colocar as linhas de pesquisa para que vocês consigam se organizar. Ok? Não sei, Sueli, se eu deixei passar uma coisa que a gente conversou. Acho que é isso, Elenir. Acho que é isso. Acho que ficou bem claro o que você colocou. E assim, qualquer dúvida, peçam aos tutores, eles sempre entram em contato conosco. eles têm dúvida, eles passam para a gente, eles repassam para vocês. Então, isso é muito bacana. O que vocês colocam também lá no Mudo sempre é respondido pela gente, o que compete a gente, sabe? E é que eu quero dizer especialmente para o polo de Foz do Iguaçu. Tá? Foz do Iguaçu, a nossa tutora, que a gente não sabia e vai ser um susto para todo mundo, né? A Roberta, este é o sinal da Roberta, a Roberta está grávida e vai ter neném agora dia 15. Eu fiz isso também, eu fiz isso também, Suelen, essa semana, quando ela veio chamando uma chamada de vídeo, ela falou, eu também estou grávida, porque a nossa estagiária está grávida. Então, a gente já está conversando com a professora Cida, com a coordenação da UAB, como que nós vamos proceder, porque, assim, a Roberta tem, a Roberta tem direito a esse afastamento, então, nós não iremos deixar o polo de Foz do Iguaçu sem auxiliar, não, a gente está se organizando para ver se a gente, e nós, ver não, nós vamos atender vocês da melhor maneira possível. Eu estou tentando entrar em contato com o pessoal do Polo, que sempre nos auxiliaram muito, para a gente ver o que a gente vai, a gente vai conseguir fazer aí, e dar esse suporte aí para os nossos alunos de Foz do Iguaçu. E de antemão, já quero desejar, assim, para a Roberta, muita sorte, muitas bênçãos, né, e que, assim, esse neném venha coroar a sua felicidade, e o nosso curso também, né, que vem aí com muitas alegrias e muitas felicidades. Então, assim, o pessoal, então... Elenira, antes de você sair, você responde a pergunta do Felipe, fazendo um favor? Eu acho que você tem mais propriedade, eu não tenho. Caso entrevistando os surdos e elaborando um termo de livre esclarecido. Não sei se pode, na minha encena UFSC, foi feita assim com esse termo. Olha, mesmo que ele assinar esse termo, Felipe, tem que passar pelo Conselho de Ética da Universidade, é um regulamento da Universidade. Tá? Então, eu até posso dar mais uma conversadinha com a professora Cida, mas ela deixou bem claro que não pode, se não passar pelo Conselho de Ética. a não ser que você se disponha a fazer um pedido ao Conselho de Ética, e aí é todo um processo, tem que protocolar esse pedido e ele demora. Agora, em épocas de pandemia, ele demora um pouquinho mais, né? Então, se você acha necessário, se você acha que não tem outra forma de fazer, nós podemos pensar nisso, mais em último caso. O TCC inicia-se dia 4, tá? Dia 4, você já tem os professores, você já tem as linhas de pesquisa, então, por isso que eu estou pedindo, Lucineia, que vocês não faltem a web conferência do dia 4, tá? Porque no dia 4, a gente esclarece todas essas dúvidas, apresenta os professores, vocês já têm as linhas de pesquisa, que eu serei encaminhado para vocês, então, até quando? As bancas serão em outubro, tá? Na segunda quinzena de outubro, nós começamos as bancas. Quem terminar antes, podemos fazer as bancas antes, tá? Então, assim, né? Para quem, sim, ficará gravado, a Patrícia sempre grava as nossas, as nossas reuniões, as nossas web, então, pode ficar bem tranquilo que será gravado, tá? Então, voltando à questão do Felipe, Felipe, se você acha necessário, conversa com o teu tutor e ele entra em contato comigo e aí a gente vê o trâmite. Só digo a você que é demorado, tá? Bem demoradinho. Já não desanimando, mas colocando para você, assim, a realidade agora, principalmente em época de pandemia. A linha de pesquisa, eu vou disponibilizar todas elas, porque encerra a seleção dos professores dia 24, tá? Então, a gente ainda não sabe quantos professores vão se inscrever, terminou ontem a inscrição. Então, amanhã, eu vou baixar na bandeja, vou ver quantos professores se inscreveram e eu só posso pedir a esses professores as linhas de pesquisa depois que finaliza o processo, para não caracterizar trabalho, tá? Então, termina dia 24, eu acredito que dia 25, eu já possa pedir para eles disponibilizar as linhas de pesquisa, dependendo do número de professores, tá bom? E aí, eu já mando para os tutores, deixo o meu, o Mudo vai ficar aberto para vocês até o final do mês, já colocamos no Mudo também, para que vocês vão se inscrevendo e os tutores vão, vão colocando para vocês, ok? Eleni, acredito ali que a questão do pré-projeto, eles tiveram a disciplina com o professor Ari, né? Isso. Então, assim, Felipe, acredito eu que vocês já tenham um pré-projeto, ou tenham pelo menos uma base, é o que a gente espera, porque se vocês chegarem sem pré-projeto para os orientadores, a gente tem que começar do zero, e o nosso prazo, ele não é, né, vejam, de agosto a outubro, segunda quinzena, então a gente não tem tempo para fazer pré-projeto, depois fazer o projeto, enfim, né, o ideal é que vocês estejam com o pré-projeto pronto. Isso mesmo, depois, vocês com os projetos prontos, vocês alinham com o orientador a pesquisa de vocês, né, e a gente está trabalhando com uma pós-graduação, então vocês já sabem como fazer pré-projeto, o projetinho deixar pronto, assim, e aí vocês, com o projeto, vocês leem o projeto e encaixam na linha de pesquisa, porque todos os professores que vão orientar são ótimos, esses que a gente já tem selecionado e os outros que virão já vêm com o mestrado aí pela frente, né, então eles também sabem orientar, são ótimos orientadores, eles passam por uma banca avaliativa para vir para orientar, né, então, assim, isso eu quero que vocês fiquem bem tranquilos, então já vão alinhando isso tudo e não esperem, não esperem o professor, ah, agora nós vamos trabalhar isso, 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 não, vocês têm que decidir o que vocês vão trabalhar para que o professor a partir daí oriente vocês, tá bom? Mas eu não vou tomar mais o tempo da sua erne, porque eu já tomei quase meia hora, Lucinéia, o prazo final 10 de novembro, tá? Por quê? Porque nós também temos um prazo limite aí com a pós-graduação, né, depois que venceu os 18 meses, não tem mais como a gente colocar nota em lugar nenhum, e aí nós temos o relatório final ainda para colocar as notas, tá bom? Marcelo, pode? Pode, você vai escrevendo o teu TCC, depois você senta com o teu professor, teu orientador, e ele vai alinhar, quem puder escrevendo, termina as atividades, vai adiantando, o professor vai ficar muito feliz com isso, né, porque você já, isso é sinal que você já tem um conhecimento, né, e o professor vai dizer assim, olha, vamos caminhar por aqui, só falta isso, complementa aquilo, e finaliza o trabalho, acho que isso é maravilhoso, tá? Quanto mais vocês puderem pesquisar com antecedência, melhor ainda, Suellen, obrigada, Bruna, obrigada por estar nos auxiliando, tá bom? E boa aula para vocês, tá? Suellen, boa sorte, Roberta, boa sorte, sei que a Roberta também está nos assistindo, né? Que Deus abençoe você, dia 15, tá? E nós vemos, nós vamos conversando, tá bom? Beijo, gente, boa noite, boa aula a todos. Muito obrigada, professora Elenir, né, pela essa explicação, vocês sabem, eu sei que vocês estão angustiados, estão nervosos com o TCC, né, Suellen, só um pouquinho, só um pouquinho, Suellen, eu vou desligar a minha câmera para eu conseguir ver você melhor, tá? Pode, pode continuar. Eu acredito que agora, né, que a professora Elenir explicou, né, vocês já estão mais calmos, o que eu vou falar que agora é muito importante que vocês organizem, né, ou esse pré-projeto para terminar, não deixe para a última hora, né, não fiquem esperando acabar a disciplina, né? Então, é importante que vocês deixem tudo organizado, porque assim vai ser melhor para vocês conseguirem organizar o tempo de vocês. também gostaria de agradecer, né, que está fazendo a minha voz nesse momento, né, estou fazendo a língua de sinais, e também ela interpretou, a Bruna, ela é a minha prima, e eu estou muito feliz, porque, né, nós trabalhamos, ela trabalha numa escola estadual, né, ela é intérprete também. Tchau, Elenir, tchau, tchau. Então, muito obrigada, Bruna, né, por esse apoio. A gente percebe que, né, temos intérpretes muito bons na rede estadual de ensino, né, que conseguem ter essa fluência, e eu sei que fazer a voz não é fácil, é difícil, então, muito obrigada por isso. As escolas estaduais sempre estão precisando dos intérpretes, que eles continuem, estudando, fazendo essas adaptações para os alunos, para que consigam ter maior sucesso. Né, agora nós vamos conversar. Eu vou pontuar alguns pontos aqui. Então, o que aconteceu dentro de cada disciplina. Alguns conteúdos também, que não podem se faltar. Por exemplo, vocês aprenderam, aprenderam várias coisas, agora, que estamos na reta final. Vocês não podem esquecer, não podem deixar guardado esses ensinamentos, né, que vocês tiveram. porque o ensino com a pessoa surda, ela precisa sempre ser o melhor, de qualidade, para uma construção melhor do conhecimento. vocês aprenderam no decorrer das disciplinas, como que tem a especificidade linguística da língua de sinais. Ela é diferente do português, ou ela é igual? E quais são, né, essas diferenças, se é diferente? Quais são as especificidades da língua? O que ela tem de diferente? Quando um surdo, ele vai ir para o mercado de trabalho, como que é isso? Eles vão lá contratar ele por dó, por misericórdia, por... E nós sabemos que não é isso, que ele é uma pessoa, tem uma cultura, que está inserido dentro do mundo, e é um mundo totalmente diferente. É um mundo totalmente único. E muitas vezes, as pessoas que escutam, deixam isso abafado, né? E nós precisamos estar aí com... ...se o surdo fosse largado. E não é isso que nós aprendemos, que ele não é uma pessoa excluída da sociedade. Nós precisamos entender que o sujeito surdo, ele está inserido, e ele é igual a todos. Mas como? Às vezes, as pessoas pensam que o surdo não sabe, não tem o conhecimento, mas por quê? Ele não sabe ler. Por que ele não sabe ler? A gente precisa entender como que foi desde o começo desse ensino até agora, o caso. Por exemplo, vocês sabem que eu tenho um filho, um bebezinho. E como que a gente se comunica dentro da minha casa, né? A gente está treinando, sempre treinando e tudo mais. Assim é como a criança surda, né? Treinando os sinais com ele. Por exemplo, o meu filho, eu vou falar com ele, sempre estou falando com ele, ensinando para ele as palavras, e assim ele vai aprendendo, copiando, e dessa forma ele vai aprendendo a língua. E o surdo, ele é igual? Quando a criança, o bebê surdo, e a mãe começa a falar, né, a língua oral, O bebê é um surdo, e a mãe está falando. Mas vai voltar a comunicação, porque a criança, ela não está entendendo aquilo que a mãe está falando. A língua se mexendo, não vai ter uma língua. Não é uma língua oficial dele. Ele não vai entender o que a mãe está falando, e dessa forma ele vai crescer. E dentro de casa, todo mundo está conversando, escutando, e essa criança está crescendo. Imagina o quanto de atraso ela teve nessa língua. Ela teve um atraso nessa língua, nessa aquisição de língua. Então, o surdo, como ele não consegue ter essa língua, ele tem um atraso na leitura, ele tem um atraso no conhecimento, e muitas pessoas não entendem, porque falta a língua, falta um todo, falta a linguagem dele, ele é um mundo totalmente diferente, ele não tem essa comunicação com os outros, né? O que é um erro? Você colocar um surdo na escola, isso é inclusão, né? Uma escola inclusa, eles colocam o surdo dentro para ele começar a aprender o quê dentro dessa escola enorme. Ele aprende o português. Mas o surdo, ele tem essa linguagem, essa língua portuguesa? Ele não sabe nada de português, ele não sabe nada de libras. em nenhuma matéria, em nenhuma disciplina, ele não consegue... Então, o surdo, ele precisa aprender todo, ele tem todo um desenvolvimento e como que ele vai aprender a primeira e a segunda língua se ele não tem conhecimento nenhuma e nem a outra. Então, ele fica entre aquele intermediário, ele não entende nem o português, não entende a libras, ele não entende nada ainda. Começa a ter um outro tipo de atraso. E isso é comum, sempre acontece dessa forma. Nesse contexto de ter conhecimento e tudo mais, nós temos um contexto, uma responsabilidade dentro de tudo isso. Porque como vamos fazer com que esse surdo evolua e desenvolva a sua língua? Agora que vocês conhecem, tem esse conhecimento, é importante que vocês não parem de querer sempre evoluir, conhecer mais. Porque vocês também têm essa responsabilidade. Agora que a disciplina está chegando ao fim, não fiquem acostumados com isso, porque vocês também têm a responsabilidade de tudo isso. Responsabilidade de cada um, de realmente a inclusão acontecer. Porque vocês têm esse conhecimento agora. Nós não podemos estacionar no tempo. Nós não podemos omitir essas informações que nós aprendemos no decorrer da disciplina. A gente sabe que o contexto é importante. Nós sabemos do direito linguístico do surdo. Teve essa disciplina, mas o que está faltando? O que falta? eu pontuar em mim para fazer com que esse surdo evolua e assim tenha uma melhora? O que falta de a gente fazer com que essa pessoa consiga evoluir? vocês viram no dia da oficina da webconferência? Alguém deu uma oficina sobre a Suelen? Eu vi no dia da webconferência eu fiz uma oficina para conversar com vocês e eu percebi que muitos trabalham dentro da escola e também algumas pessoas em algumas empresas. como que eu dentro da minha empresa vou fazer o que eu aprendi no curso? Nós temos duas áreas. As pessoas que são os professores que trabalham na educação sempre é o público maior. As pessoas que estudam após e aí o professor por exemplo está lá na escola administrando a disciplina de química certo? Está ali explicando a sua disciplina como que eu vou montar esses materiais visuais para adaptar e dar para o meu aluno surdo a pessoa precisa pensar como é esse mundo do surdo não é porque ele é deficiente não é isso ele tem uma especificidade linguística ele precisa dessa adaptação de materiais para ele conseguir ter o mesmo conhecimento que os demais às vezes nós pensamos tem o intérprete e pronto acabou né mas como assim é só o intérprete ali sinalizando e o surdo e o surdo que não conhece a língua de sinais como que está ali aprendendo a cada dia a libra sendo contato como assim como que vai aprender a disciplina também a responsabilidade do professor com que fazer esse aluno entenda a sua disciplina vocês que são professores estão fazendo a aposta terminando ela agora precisam ter essa responsabilidade com o aluno surdo tem alguns que pensam ah mas eu não tenho esse aluno surdo não é meu mas na verdade você tem responsabilidade sim né você tem responsabilidade de orientar né esse aluno dentro da sua sala de aula para que ele consiga ter o conhecimento que os demais estão tendo eu preciso orientar também os demais professores ali no meu colégio né que não tem esse conhecimento que eu tive senão as pessoas acabam não percebendo qual é o seu real posicionamento então você precisa também entender que o seu aluno ele é surdo ele é visual e ele precisa desses materiais que são adaptados só um pouquinho que eu estou vendo aqui na minha colinha as pessoas que trabalham na empresa agora essa fala é para vocês como é importante a gente reconhecer é importante reconhecer que existem as diferenças e os costumes são iguais né que tenha a diferença e tem a diferença do cidadão ali e o cidadão surdo ele é igual ao cidadão ouvinte dentro do mercado de trabalho né a responsabilidade da empresa também é de adaptar para a pessoa surda que ela consiga realizar esse trabalho mas por exemplo está numa empresa de construção ou numa empresa que faz um trabalho repetitivo o surdo só faz um trabalho brançal só um trabalho pesado mas a pessoa ela ela é igual a outra ela consegue realizar qualquer função igual aos demais agora que vocês têm esse conhecimento sobre a pessoa surda sobre esse mundo surdo sobre a sua cultura sobre a sua identidade sobre a sua língua vocês têm essa responsabilidade dentro da empresa onde você trabalha de adaptar e fazer com que esse cidadão com que esse sujeito surdo seja incluso para que ele se sinta a parte da empresa de verdade realmente você já virou algum surdo trabalhando dentro de uma empresa qual o tipo de trabalho que ele faz ele sempre está calado sozinho não tem interação com as pessoas com os demais só faz o trabalho repetitivo e volta para casa já pensaram como que vai fazer com que ele seja incluso dentro da empresa onde trabalha então vocês precisam dar essa oportunidade à pessoa esse é o momento de vocês é o momento de vocês aprenderem a língua de sinas as pessoas precisam aprender independente dentro da empresa ou dentro da escola para que tenha essa inclusão real eu sei que a inclusão maior acontece dentro da escola onde é colocado o aluno surdo ali é um sonho que tenha uma escola bilingue né mas na realidade é que existem pouquíssimas escolas bilingue é que existem projetos que tem a disciplina de libras para ser ofertada na escola nas escolas bilingue nossa não estou conseguindo ver só a sinalização surdo agora agora nós temos um projeto um projeto de lei que visa o que que sejam criadas escolas bilingues que seja ensinado desculpa que seja ensinado aqui tem educação bilingue dentro da LDB como que vai ser ofertado como que vai ser ensinado a modalidade isso é muito importante porque a comunidade está torcendo para isso para que aconteça isso porque isso é melhor dentro dessa área da linguística da linguagem para que aconteça essa interação entre o sujeito surdo e a língua seja desenvolvida de forma clara teve alguém ali uma menina lucinéia e ela conseguiu duas tutoras então é o passos pequenos que nós vamos dando isso é muito bom o ensino o ensino para a pessoa surda ele é de passos pequenos até a pessoa conseguir se desenvolver por completo é uma luta para que nós consigamos fazer com que isso aconteça é importante deixar bem claro para que vocês entendam que a Libras ela tem uma estrutura própria diferente do português nós temos substantivos temos os verbos o substantivo o sujeito tem o sujeito tem o verbo e tem o objeto essa é a forma da estrutura da língua no português na Libras essa estrutura é totalmente diferente tem a sua especificidade porque ele é o surdo ele é totalmente visual a mão dele é o meio da sua comunicação o seu espaço o lugar onde a pessoa está inserida as expressões o movimento porque quando eu tem uma pessoa me observando e ela precisa entender de forma clara então vocês têm que ter esse conhecimento sobre a língua para que consigam aprender que é importante ter esse contato com o surdo para que a Libra seja desenvolvida então eu vou resumir aqui tudo que foi eu vou resumir tudo para vocês que consigam entender esse conhecimento porque parece teoria né na teoria vocês já sabem e tudo mais mas o que é importante tem uma construção dia a dia que tem um contato com o surdo é importante a teoria é importante que respeite o sujeito surdo é que vocês consigam sempre proporcionar essa construção esse conhecimento melhor do sujeito surdo independente da área de trabalho de cada um nós temos o conhecimento sobre a história sobre a língua também sobre a sociedade política então todos esses pontos é importante né eu queria saber né uma curiosidade sobre vocês vocês podem eu vou dar vou disponibilizar eu já disponibilizei alguns na disciplina alguns materiais para vocês praticarem vocês conseguiram como é que foi essa experiência vocês conseguiram ou não conseguiram ou ignoraram os meus materiais gostaria que vocês me respondessem no bate-papo por favor o mico que sim né você conseguiu fazer você conseguiu aprender como que foi sua experiência as pessoas estão digitando vamos né aqui compartilhar aqui é muito importante a pedioguinhos muito legal é importante que vocês aprendam a L2 ela precisa ser praticada para que vocês consigam aprender a língua de sinais porque se vocês não praticam vocês não vão conseguir ter a fluência a Lucinéia é isso aí Lucinéia é um passo de cada vez é praticando né dessa forma que você vai ampliar o seu conhecimento e assim melhorar a sua língua a Elise a Elize é muito legal é muito rápida a letra da música então é preciso ter calma não precisa ficar preocupada não precisa se preocupar em fazer tudo muito rápido porque eu sei que você vai conseguir no futuro próximo a Lucinéia fez uma pergunta se eu consegui fluência como que foi a minha fluência foi na comunidade surda ou foi na minha formação de docência enquanto intérprete bom eu vou falar sobre a minha experiência junto né o contato com a comunidade surda e eu interpretando quando trabalhava também meu primeiro contato com o surdo foi no ano de 2008 o primeiro contato que eu tive eu sabia muito básico de tudo isso era o conhecimento básico eu fui aprendendo aí depois eu pensei que eu queria me especificar na língua de sinais que o meu foco seria sobre isso queria me tornar intérprete de Libras e eu fiz a banca da Feneis e eu já trabalhava em 2009 eu comecei a trabalhar como intérprete de Libras e foi assim que eu comecei a ter o contato com os surdos sempre junto com a comunidade na igreja também a gente sempre se reunia para comer para conversar pedir a pizza e foi dessa forma que eu fui tendo esse contato esse convívio com a comunidade surda no meu local de trabalho também era um contato diário enquanto intérprete e dessa forma que eu fui melhorando a minha língua até chegar agora mas confesso que não posso parar nunca e a língua ela está sempre em mudança e o contato é diário e nós temos que evoluir dia após dia o Marcelo só um pouquinho esperei só um pouquinho que eu saí do negócio vou encher achei o Marcelo escolheu uma música você escolheu uma música a Sueli a Sueli escolheu uma música para eles treinarem eu queria ver como é que é a língua de sinais é algo muito leve a música os sinais são leves eu sei que é difícil de ter essa tradução principalmente na questão das metáforas é difícil mas fica bonito o sinal leve é muito bom aprender eu gosto o Marcelo já trabalhou e continua continue sempre trabalhando para ser cada vez mais evoluir cada vez mais na língua vocês vocês querem ter esse contato com como o surdo às vezes fala que não consegue ou não conseguem ter o contato vocês vocês não conseguem vocês têm alguma pergunta alguma dúvida para fazer para mim vocês podem perguntar nós estamos quase no final já se alguém quiser fazer alguma pergunta se vocês quiserem que eu explique também alguma coisa esperando o pessoal digitar a Lucinéia perguntou como que são as metáforas nas músicas como que se faz na prática então a minha opinião sobre o assunto e a minha experiência já com isso eu já fiz muita coisa errada por exemplo estou sinalizando se eu não estudei antes de sinalizar uma música como que vai fazer às vezes a gente tem que repetir às vezes uma repetição de sinais eu não sei o sentido da música não sei o sentido que está falando é e o a e a a a a e E aí Tá me ouvindo? Ai, tá travando aqui. Desculpa. Por exemplo, então, se eu for interpretar uma música e eu não conheço a letra dela, a história da música, pode ser que eu faça, que tenha falha na minha interpretação, né? Que eu não consiga concluir ela 100%. Mas se eu conseguir estudar a letra da música antes, adaptar, fazer as adaptações necessárias, conhecer a letra, conhecer o significado da música, aí eu vou conseguir ter a tradução da forma correta. É assim que acontece com as metáforas. Então, antes a gente tem que estudar muito o significado da palavra. Eu coloquei os materiais, tem alguns materiais já sobre... Sobre as analogias... As análises sobre as músicas pra vocês. Já coloquei alguns materiais. Vocês conseguiram ver? É importante que vocês estudem e vejam como que é feita essas análises. Como que é a música na língua de sinais, como que é a questão visual. Pra pessoa surda. Tá. A Sandra... Ela me perguntou... Sobre a fonologia da Libras. Olha... Sobre os icônicos da língua de sinais, os professores explicam como que é feito os sinais icônicos e os arbitrários. Porque... Eles não caminham juntos. Eles são simultâneos. O icônico não é... Simultâneo. Simultâneo. Tem uma palavra no português, por exemplo... Arbitrário. Que significa que ele não tem relação nenhuma com o sinal feito. E dentro da língua de sinais, o professor explica o que é... Algo que tem a relação... Algo que tem a relação... E que seja simultânea... E não é simultânea. Por exemplo... Carro. Esse é o sinal de carro. Ele é simultâneo. Ele é parecido. Porque ele lembra o movimento que é feito. Você consegue visualizar o sinal. Esse é o sinal de carro. Então, ele é simultâneo. Então, esse é o sinal icônico. Por exemplo... Sinal de água. Esse é o sinal de água. Ele é icônico, mas ele não é simultâneo. Você sabe qual o contexto desse sinal? Do sinal de água? Eu vi um vídeo... Um filme... Da Ellen Kelly. Que tem um... Uma máquina de água. Um poço. Um poço, né? Onde sai a água. Né? E esse é o sinal. E é por isso que o sinal é dessa forma. Por causa do sinal. Que faz para pegar a água do poço. Eu não sabia disso. Aí eu estudei. Fiz a minha pesquisa sobre isso. E foi assim que eu... Porque não é 100%... Não é visual. Por exemplo, o sinal de carro. A gente já vê e já entende que isso é um carro. Ou é um copo. Um pássaro. Você consegue visualizar o sinal. De forma clara. Por exemplo, o sinal da água. Se um... É... É isso mesmo. Porque... Quando eu consigo visualizar... E tem uma relação... Entre o objeto de forma clara. Ele é... É icônico. Então se eu não... Não consigo ver uma relação direta. É... Ele é icônico. Mas ele não é simultâneo. Ou é arbitrário. Ele... Uma dúvida. Por exemplo... O curso eu tranquei. Ou... Ou... Abandonei. Interrompe. Ou parei. O surdo... Ele consegue entender. Tranquei. Consegue visualizar também. Eu tranquei o curso. Esse é o sinal aqui. Tranquei. Certo? Então... Beleza? Nós chegamos ao final. É... Muito obrigada a todos. Né? Pela paciência. Duas disciplinas de Libras. Né? Cinco disciplinas também. Estamos chegando ao final. Ah... São cinco? Duas disciplinas de Libras. Obrigada pela paciência comigo. Né? Gostaria de agradecer a todos vocês. Estão sempre buscando conhecimento. Espero que vocês não parem. Que queiram sempre evoluir. Né? Na língua. Nessa organização do TCC. Né? Vou estar junto acompanhando, né? Por favor, organize seus projetos. Não deixem pra última hora. Não perca essa oportunidade. Também gostaria de agradecer... A Patrícia. Sempre esteve junto comigo. Me dando apoio. Tendo muita paciência. Então, muito obrigada. Gostaria de agradecer a Bruna também. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.